Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais um carro vlog, mais um vídeo aí pro canal A gente tá aqui na Sons do Mônus, esse pôr do sol maravilhoso Agradeço a Deus aí por mais um dia Galera, pedi desculpa pra vocês aí de tá demorando pra postar vídeo, entra aí filha A gente tá demorando pra postar vídeo, a correria tá enorme aí na minha vida, graças a Deus Minha princesinha nasceu, quem me segue no Instagram aí já viu, com certeza Que eu tô postando bastante coisa dela lá Presta atenção aí, irmão O cara não tá nem prestando atenção, mano Você bate na atriz do meu carro, mano, mas vai arrumar em canca Eu sou brava, hein? Eu sou brava Eu tô freando e o cara continua chegando perto do meu carro, mano Vamos prestar atenção, sai de celular, velho Se é que ele tá no celular, né? Tem nego que bate o carro até fora do celular, mano, sei lá Então, é... Aí tô nessa correria, galera, minha filha nasceu Trampando pra caramba Aí chega final de semana, ah, fazer vídeo? Não dá não, mano, tem que ajudar a patroa Tem que ajudar a minha esposa Cuidar da minha filha, dar uma geralzinha na casa Ajudar, né? Porque nem tudo é um mar de rosas Eu não sou rico, eu não tenho empregado Então, quem tem que dar um ralo em casa é eu Sou somente eu Brincadeira, minha esposa me ajuda bastante Eu tô, graças a Deus, podendo ajudar ela bastante Então, por isso que eu não tô fazendo vídeo, galera Tô na correria Graças a Deus, tô na correria Não tenho o que reclamar Entra aí, busão Entra, filho Entra Então, graças a Deus, tô na correria aí É... Quanto mais correria, melhor Mais a gente trabalha Mais a gente corre atrás do nosso Se a gente não correr atrás do nosso Ninguém vai correr pela gente, entendeu? Só Deus É... Então, galera Pedir desculpa aí mais uma vez pra vocês Mas eu vou começar a postar mais vídeo aí por esses dias É... Troquei aí a SuperLED do carro Comprei outra Comprei uma de qualidade maior aí Não que a outra tenha queimado ou algo do tipo Pelo contrário, ela está muito boa E eu já vendi ela pra um brother meu Pro Marcos Ele adorou a SuperLED Só que eu peguei uma outra De um pouquinho mais de qualidade Com muito mais lumens, né? Que a outra acho que tem 3 mil lumens Alguma coisa assim Essa aqui tem 8 mil 8 mil lumens Ih, bateu ali Deu encrenca Essa tem 8 mil lumens É da Titec Eu vou estar mostrando pra vocês aí depois Vou fazer um vídeo de instalação Estou mostrando pra vocês Ela ilumina muito bem Ilumina bem parecido com o Xenon mesmo, galera Só que com muito mais foco Muito mais qualidade na iluminação Porque o Xenon em si Ele... Pá! Regaça de luz Mas ele não te dá foco quase nenhum Se você não tiver um farol de projetor Ou um farol de bi-parábola, né? Ou seja, com duas parábolas Então Eu preferia pôr a Super LED Muita gente fala Ah, mas queima fácil Ah, mas é Não ilumina igual o Xenon Ah, essa aqui está iluminando bem, galera Não quero mentir pra vocês, não Depois eu vou fazer um vídeo noturno aí Vou estar mostrando pra vocês O quanto ela ilumina E eu, pra ser sincero Eu com o Insul Filme na frente Eu estou gostando muito da iluminação dela Estou gostando mesmo E... Antigamente não dava pra andar assim Com o Insul Filme na frente E a Super LED que eu tinha Não dava pra andar com ela, não Na verdade, essa aqui não é nem Super LED Estava falando agora aqui Eu prestei atenção Essa é Ultra LED, ela chama Ela chama a Ultra LED Eu comprei na Connect Parts Se vocês quiserem ver lá É a Ultra LED da Tytec T-A-Y-T-E-C Ixi, mano Está parando o carro O outro está grudando a traseira Ô, senhor Vai, meu querido Ah, está roma demais Ah, você precisa ter mais motor que eu Pior que ele tem Ele só que não quis acelerar Miozinho aqui, grita Aconteceu um acidente aqui esses dias, galera Estava aqui O cara Mulher cruzou O cara deu na traseira do Na traseira não No meio do Aqui é pontilhado, viu Pra falar que eu não posso ultrapassar Posso ultrapassar sim Sempre sinalizando O cara deu no meio Estava atrás dele Mas está bem, graças a Deus Está vivo Não sei se vocês viram aí Dei farolta aí Pra avisar quem está descendo Mas pegou na traseira do Civic Ficou bom, hein, velho A lampadinha De LED Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Vou explicar mais sobre a Super LED Depois no próximo vídeo Tá bom? Agradeço a todos Se inscreveram no canal Deixaram o like aí Se você não é inscrito Se inscreve Se não deixou o like ainda Deixa o like aí Me segue lá no Instagram Está aqui na descrição Fechou, galera? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, um abraço Tchau